Música As coisas mudou, viu tiozão? Por que? Ah, cada dia que você vem é uma evolução maior É uma evolução maior e cada dia que eu venho tem um monte de gente na porta E aí meu irmão, tá bem? Tudo tranquilo? Tá bem? Deixa eu falar Eu e o moleque veio de longe, entendeu? Nós veio lá de Nucuné, da Quebrada de Nucuné, você conhece? Quebrada de onde? Nucuné Conheço não Então nós veio lá de longe, é longe, viu? Nós veio pedir uma oportunidade pra você dar uma chance pra nós, tá ligado? Do que? De ser MC, tá ligado? Porque nós é MC, eu tenho um sonho de ser MC desde menorzinho, tá ligado? Você tem quantos anos? Eu, 14 14 anos, velho? 14, mas é no que? Eu tive, mano, sei lá, desde menor, eu sempre tive o sonho de ser MC, tá ligado? E, mano... Você tem música no pente? Tenho Puxão, mano É, pega lá, aquela BM Mil e duzentas cilindradas Canta, pai Canta, conta com gosto, você tem voz E vamos dar um pião na quebrada Agradecer a Deus por tudo que me deu Agradeço a coroa que fortaleceu Você canta mais, pai, sua voz é boa A voz dele é boa, Tio João Aquilo que eu te falei ali, pai Cara, mas eu fiquei impressionado, na boa Eu cheguei aqui, tinha umas 15 pessoas na porta E aí eu perguntei, pô, isso era que aconteceu alguma coisa? O que era aquilo? A galera querendo oportunidade Eu não queria, eu vim aqui pedir uma oportunidade Que nós vim de longe, papai Nós vim de longe, nós não... E vieram como? Antes, nós veio... São três irmãos, o que que é? Não, nós é amigo Ele é um dos melhores amigos Eu gostei da sua voz, pai Você tem a voz do... Mr. Sapão, pai Você tem Canta aquela... Tem várias Alguém fala que você tem a voz parecida com alguém? Você veio de ônibus? Hã? Você veio de ônibus? Ah, eu vou pedindo carona Pedindo carona Ainda vem traz o nosso sonho Você também é MC, meu parceirinho Você aguarda ali, pai Que eu vou entrevistar vocês daqui a pouco Tá bom, vai Fechou? Ah, fica lá pros carona ficarem na porta, né? Ficaram em baixo É, feliz, meu irmão? Você é louco, eu tô feliz Porque não... Foi no quê? Foi no quê? Que eu tava assistindo... Eu tava acompanhando você de uma cota, tá ligado? Aí eu falei, mano, você é louco Eu tenho a missão de MC E o cara pode dar oportunidade pra mim Eu vou lá falar com ele, entendeu? Mas é no quê? Só que é meu medo, entendeu? Porque eu tinha medo, tá ligado? De chegar aqui e vocês seguirem o nosso amigo Acontece, né, pai? De vocês seguirem o nosso amigo Um não é... Muita gente... Eu dou um não, o cara fala que eu sou ignorante Não faz parte da vida Um não nós já temos Mas tem que correr atrás do sim, entendeu? Aí foi no quê? Eu tava com medo de vir aqui Você dá um não pra mim, tá ligado? Mas foi igual os moleques que falaram pra mim esse dia Nós tavam na praça gravando uma medra e lá Aí os moleques falaram Eu falei, parça, vai atrás, entendeu? Corre atrás do seu sonho, tá ligado? Se o não você já tem, vai atrás do sim Eu falei, não, então eu vou Aí eu falei, mano Fui lá na casa dele Eu falei, aí neguinho Vamos lá comigo lá no Toguro Aí ele falou assim Mano, onde que é isso? Eu falei, lá no Hermelino, parça No Hermelino Aí ele falou, ah, parça Mas vamos aí, vamos aí Hoje mesmo foi de uma hora pra outra, entendeu? Aí nós veio Pegamos o caralho, o busão Que tá um busão E tava indo, entendeu? Aí, mano, nós chegou aqui Os caras falaram Mano, não fica na porta não Porque senão o Toguro vai Vai brigar com vocês Eu falei, ah, pode ir pra Mas eu vou ficar dali esperando ele, tá ligado? Eu falei pra ele Mas vamos ficar daqui esperando ele, tá ligado? Porque vai estar Consegue ver o olhar dele? De humildade? Cara, eu consigo ver Um olhar de felicidade De tá encontrando Uma oportunidade E de desespero É uma mistura De alegria De conseguir chegar em você E em desespero De tentar te convencer De que ele é merecedor De uma oportunidade É no que, mano Tô vindo aqui Não é por nada Não é por culpa de fama Não é por culpa de nada É por culpa que eu quero ajudar Minha coroa, entendeu? Quero ajudar minha família Porque é no que? Nesse tempo atrás Nós tava passando Uma necessidade aí, também Também de passar necessidade, tá ligado? Só tinha o arroz e o feijão Ali pra nós comer E o ovo, tá ligado? Que, mano Nós é acostumado A ter tudo na mão, tá ligado? Só que foi no que, mano? Eu parei e pensei Mano, eu não posso ficar assim Num dia que minha coroa Precisa de mim Como que eu vou estar? Só dependendo das custas dela, entendeu? Aí eu vim aqui, mano Tá ligado? CGMC Não demorou Não vai dar atenção ali no canal nosso Demorou? Entendeu Tá vindo ali o menino que vai gravar Tá bom E aí, tiozão? Na minha opinião Isso aqui vale uma Um símbolo Isso é meu principal patrimônio É óbvio? Tempo Tem gente que joga o tempo no lixo Eu hoje Diante do mundo que eu tenho pra cuidar Isso aqui é meu maior patrimônio E o seu também, né? Além do patrimônio, o maior valor O maior gasto O maior investimento é isso aqui Eu tenho Ah, isso aqui é cada vez maior Tem cada vez mais caixa aqui Isso aqui é meu estoque de roupa De coqueteleira Aí, tiozão Já põe na porte Aqui, vou botar na porte já Tô louco E aí, tiozão? É tudo isso aqui? Tudo isso aí Cara, no vídeo não parece ser tão grande Tem, já colocamos o piso Tem, tem borracha aqui já Sim Caramba, ficou grande As luzes ali Ó, teto preto Vai Teto preto Parede preta No estilo lá do CT Ficou top, velho É assim, sabe por quê? Porque tudo fechado no preto Pro vídeo fica mais gostoso Sim, fica legal Tô me instalando a luz agora Aqui vai ficar aberto Vai pôr vidro Cara, mas não põe muito vidro Pra deixar aleijado Sim, mas é o vidro que move Isso, porque cara Isso aqui, o gostoso é disso Aí, ó Receber esse ar aqui E ter essa vista Olha que vista top, mano Caraca Olha que fera E você viu que legal, Tiozão Tipo, eu consegui A gente sempre compara, né As diferenças, obviamente De o que eu posso Mostrar, conseguir, né Pra galera E o que as academias Até o próprio CT Mostra lá A academia de Não sei se eu consigo explicar Mas você vê a diferença, Tiozão E a igualdade ao mesmo tempo Eu vejo a diferença e a igualdade Eu vejo a diferença De investimento Sim Mas eu vejo a igualdade De objetivo Sim O objetivo aqui É você colocar uma galera Pra motivar o pessoal nos vídeos Isso, e lá também Lá também Se eu fosse pensar Nos 12 atletas Que vão usar lá A academia Seria muito egoísmo Você ter 3 milhões de máquinas Pra 12 pessoas O objetivo é os vídeos Pra motivar a galera E aqui vai ser a mesma coisa Seria o mesmo jeito Gostou? Gostei Vem cá E o que você tem de máquina aqui? Tem nada ainda Tem nada ainda? Ainda Ah, então eu vou ter que arrumar umas máquinas pra você Consegue, será? Eu consigo Vou arrumar umas máquinas pra você Você aceita? Aceito Dá pra buscar lá na sua casa, Tiozão? Qual a chance? E aí? Dá pra buscar Eu trago aqui Trago de caminhão É sério mesmo? Se tem um compromisso Que eu vou botar aqui Pelo menos umas Cinco máquinas Vou colocar umas cinco máquinas aqui Top Máquina boa Quer botar de perna? Posso colocar duas de perna? Pelo menos Uma cadeira Extensora E uma mesa flexora Eu não vou nem correr atrás disso, então Posso colocar um legzinho? Pode Eu vou colocar o seguinte Vou colocar um leg que é leve De estrutura Pra não pesar muito na laje Porque o leg demanda muita carga Sim, sim Pode Pra ele não carregar demais E aí eu pego um leg com angulação bem alta Porque o leg com angulação alta Precisa de menos carga Porque ele pesa mais Pronto, olha aí ó Posso colocar um rackzinho também? Pode Quatro máquinas já, hein Cadeira extensora Mesa flexora Rack de agachamento E leg press Fechado E a galera vai te cobrar lá, tiozão Tô falando Os caras não estão treinando perna Por causa do tiozão Isso A gente vai fazer um treino de perna junto aqui Bora Estilo 120 dias? Estilo 120 dias Cara, mas gostei Quantos metros tem aqui? Acho que tem 75 metros quadrados, tiozão 6 metros de largura Quanto tem, pai? 7 metros de largura Por 9, 10 de comprimento, tiozão 70 metros quadrados Aí tem aquele cantinho Dá mais uns quadrados É, o cantinho aqui vai ser comida Vai ser Veste a área Cara, 70 metros quadrados Fazer uma conta burra aqui Você coloca em 70 metros quadrados Fácil 15 máquinas Mais, não? Não, porque tem que deixar um espaço livre Pra halter O banco Né? Troca 15 máquinas Tem um vestiário aqui também, ó Que legal, velho É diferente, né, tiozão? Não, é Pra mim Não é diferente Porque eu tenho uma academia em casa E eu sei como é gostoso Porque a galera aqui da mansão Às vezes não tem Nenhum de treinar, né? Porque Não tem Tem as parcerias, tudo Mas a gente tá na pandemia, né? E aqui o cara pode treinar de madrugada Qualquer horário Qualquer horário Porque a gente fez isolante de som também Hã? A gente fez isolante Isolante de som? Som Legal Engenheiro Faz duas semanas Faz duas semanas Fazendo passeio Porra, mas eu... E aqui tem dois meses Não, mas faz dois meses Que a academia tá fechada Eu nunca fui convidado pra treinar no CT Ai Ai, ai, ai A gente tá montando um mini CT aqui Pra ver se treinar Tá ficando legal, né? Tá ficando legal Você conhece ele há muito tempo Não Ele mandou a foto Ali vai ser o Spin então Isso mesmo Eu acho que ele vai colocar uma foto dele Do shape inexplicável Ali, aquela que ele tá baixando Não, não fica quieto Fica quieto Deixa ele na curiosidade Todo mundo vai ficar na curiosidade Muito legal a ideia que ele teve E eu tava aqui Quando ele teve essa ideia Tá Entendeu? Deixa na curiosidade Ah, mano Eu detesto ficar na curiosidade Surpresa, pô E aí? E vocês? O que vocês acham aí? Comenta no vídeo aí Qual vai ser a foto Que o Toguro vai colocar aqui E aí? Não é De mulher eu sei qual vai ser Vai colocar a foto da Marcele aqui Vixe, mania Entendeu? Será, pô? A ex escondeu esses dias no vídeo aí Deu ruim pra ela? Não É foda Só polêmica, né? Polêmica Mas ela devolveu Eu quero saber O que ela tava fazendo lá do Felipe Franco Gravaram o vídeo 200 mil Mas aí, tiozão Tá aprovado? Aprovadíssimo Quatro máquinas Você já escolheu Escolhe mais uma Você tem uma missão, tiozão Hã? Trazer seu time pra fazer um treino aqui E eles vão falar Tá aprovado ou não Quando tiver tudo pronto Demorou Vem eu, o Horst Vou trazer Angela Borges Júlio Balestrin Júlio Balestrin Júlio Gnomo Fabrício Todo mundo Vixe, tem que ver se a estrutura aguenta, né, pai? Pô, peraí, pô Vamos de barcar O que a gente segura aqui? Ô, engenheiro Maronta Ah, deve ser um Vou aumentar uns 2 mil quilos por metro pra casa Tá louco Tá bom demais Isso é louco 2 mil Vou trazer um leg de boa Ó Vou pegar uma parceria pra gente trazer a milha Precisa de peso Peso também Ele é o teto Vou falar com uns caras aí que eu conheço E o... a luz vai ficar pegou desse jeito aí? Hã? Essa luz branca é um stop, né? Aqui ó Não, não Não, não Ele tá falando da... Dos trilhos? Vai ficar tudo aparente Bom, mas aí você vai colocar Sabe o que você faz? Coloca aquelas calhas com vidro Porque aí você coloca a luz branca com o vidro Ela reflete pra luz pra dar aquela valorizada no shape Tem que botar o vidro Com quem manja Ah, quem manja é de foto, né? De tudo, né? De foto Tiozão não manja de tudo Como você imagina? Quem manja? O que você acha que minha barba ficou boa? Só de barba? Tô parecendo o Kiko Os caras meteu uma montagem Tiozão é o Kiko Então é isso, galera Vamos ver no que dá Você no CT agora já desanimou E aí Tiozão Bateu o pré-treino? Você normalmente não usa o pré-treino? Não Tomou? Eu particularmente tomei um ali já Tomei Tá sentindo algo? É, tomei agora Nesse instante, né? Isso aqui, ó Daqui a pouco ele vai começar Bruxaria Vamos testar Vamos testar a bruxaria Daqui a pouco eu te falo se for mais A Max não tem pré-treino, não? Ainda não Por que não? A Max tem um termogênico Que também é usado como pré-treino Que é o Tio Hot Mas... Vai elaborar um? Vai elaborar um Pode ser a primeira pessoa A experimentar com você treinando? Pode Oi Mas é a resposta Eu vou Eu analiso sabor, constância Desde o meu vídeo 1 Tem pré-treino no canal Desde o vídeo 1 Então eu expert em pré-treino Você é um expert em pré-treino Pré-treino, vasodilatador E termogênico Nesses três eu sou especialista Vamos treinar? Vamos treinar Vai deixar na minha mão mesmo Tiozão, o Porsche? E... Tá E cabe o Ramon aí atrás? Cabe Cabe Tá gravando? Tá gravando A Vite vai no colo do Ramon A Pedra vai no colo do Maurício Eita Pega Maurício Hoje ele não entra em casa Pai Abre o porta-malé aí Por favor Eu sou casado É mais fácil o Maurício Vim no meu colo Eita Pega Ô Pedra Não me complica também Boa Pedra Boa Bob Esponja Então é isso galera O vídeo novo se iniciando aí O antigo vídeo Se você não viu Foi o Tiozão Analisando a nossa mansão Nossa academia E agora a gente vai treinar Vamos gravar pro canal do Tiozão No meu canal O canal da mansão Vamos produzir Tiozão tá aí na marmitinha dele de vó Que que é isso aí Tiozão? Purei de batata doce com whey É bom cara Hoje vai ter treino pesado na mansão hein Vixe Maria Vai treinar as meninas? Uhum Cadê o power Tiozão? Carreto Porra E o power liga onde? Oi? O power dele Ele liga na chave Ele bate na chave Não é que vai Não Você vai ter que colocar a bici no colo Mas aí Onde vai no colo hein Onde só quer vir aqui no canto Eu faz não Ele vem aqui O que? Ah sim Beleza Eu fico no meio Ele entra pro lado Tem seguro Tiozão? Tem seguro Qual o valor de um seguro desse? Desse carro É que você é velho né mano Então é mais barato O risco é menor Eu tenho Eu acho que o seguro dele é Foi Puta Aí Não paga a empresa Não sou eu né Mas eu acho que foi 14 Anual? Carro de 300 e pouco Pagou a vista ou parcelou? O que? Parcelou o seguro Ou foi na moeda? Cara não sei o que paga A empresa Então nem sei como é que foi Tiozão tem um financeiro Nem da empresa Que resolve seus B.O. Resolve meus B.O. Não sei de nada Caraca Não sou nem eu Que cota o seguro Você está confortável ainda? Você está de boa? Tá bem gostoso viu Maurício Tiozão tem que verificar os pneus Tiozão Tá murcho Tá murcho Sabe lá Vamos já Vamos já Um dois Um dois Um dois Vai Mais uma Aí É isso galera Olha o treinozão aí Tiozão está acompanhando Acompanhando não Você está fazendo treino hoje Bora E puxando as variadas Bora Tiozão Um dois Um dois Dois segundos de isometria lá na ponta? Bora Então vamos Um dois Um dois Tiozão Qual a chance da gente Meter o tatu top aí Um dois Um dois Valeu uma aposta E eu perdi a aposta Aham Tem isso Um dois Um dois Bora Tiozão Bora Tiozão Um dois Eu tomei Três vezes mais doses Olha lá Tô tomando até agora Pra treino Eu acho que a vitória Tá acabando com o menino Bora pai Tá gravando Aí Capela Acho que não vai dar pra você não hein Capela Aqui ó Barra fixa por trás hein Dez vai Mais Mais uma Dez Porra no meio do exercício velho Capela Mas tá jogando sujo também Vem aí ó Bora Tiozão Vai Ramon Tá meio pálido pai É o pré Pré né